Em Telflotone, uma pessoa foi presa durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar. O homem é suspeito de cometer o crime de tortura. E o Fantônia Pesca acabou de falar com a gente ao vivo e Vitor Cui, eles conversaram com a delegada Érica Ribeiro Sena e vão contar pra gente detalhes aí, Fantônia, por favor. Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar prendeu um cidadão suspeito por crime de tortura. Vou conversar com a delegada de homicídios, Érica. Doutora Érica, por que do recolhimento desse cidadão à delegacia? Na verdade, há alguns meses nós tivemos informação de que alguns indivíduos estavam agindo de forma violenta em um bairro da zona norte da cidade e, em certa ocasião, um indivíduo foi agredido e foi espancado ali naquele bairro, no bairro da zona norte e, a partir daí, nós conseguimos apurar que isso seria em relação a um possível furto que essa vítima teria praticado e esses indivíduos teriam agredido de forma cruel essa vítima. E aí, nesse contexto, foi instaurado um inquérito policial e conseguimos apurar que alguns menores e dois maiores teriam praticado desses atos de tortura. Hoje, conseguimos cumprir o mandado de prisão do maior, uma vez que os dos menores já foram cumpridos anteriormente. As provas são consistentes e contundentes da participação desse suspeito nesse crime de tortura? É, segundo as investigações e pelas provas que a gente conseguiu angariar nos autos, nós conseguimos levar o conhecimento do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário a efetiva participação desse indivíduo, motivo pelo qual foi concedido esse pedido de prisão. O que vai acontecer com ele agora? É, agora ele vai ser encaminhado para o presídio local, onde ficará a disposição do Poder Judiciário. Esse crime de tortura gerou outra situação? É, nós estamos apurando, né, porque nós temos alguns procedimentos relacionados a algumas agressões naquela região, na região norte, e nós estamos empenhados justamente no sentido de cessar, né, esses atos violentos dos indivíduos que ali residem. Agradecer a delegada Érica Ribeiro Sena. Nós vamos acompanhar essa investigação porque alguns desdobramentos podem surgir em função do recolhimento desse cidadão e nós vamos trazer essas informações aqui. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Tá certo, obrigado Fantônio e Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Bucuri. Tá certo, obrigado Fantônio e Peço e Vitor Cui.